Veja nesse vídeo como controlar as promoções nos produtos em seu estabelecimento. Clique na aba Produtos, Promoções, Novo. Aqui defina um nome para sua promoção. Selecione se a promoção é por desconto percentual ou item grátis. Para casos de dois itens o terceiro é grátis e assim por diante. Vamos fazer uma promoção de desconto. Clique na opção Salvar. O próximo passo é definir os dias e horários que essa promoção é válida. Adicionar, Quarta-feira, das 2 às 17 horas. Se desejar, adicione outros dias e horários. Na sequência, vamos selecionar os produtos participantes, Coca e Sprite. Vou aqui colocar um desconto de 50% e clicar na opção Vincular na promoção. Na sequência, clique no botão Salvar. Pronto. Agora, ao fazer um novo pedido e selecionar os itens na promoção, caso esteja no dia e horário específico, o desconto é aplicado automaticamente. que é o wooinho. Obrigado.